Aí eu fiz a volta aqui, sabe quando você levanta o avião assim e pega ele na mão? E diz isso, peguei o avião na mão, o cachorro parado porque ele não aguentava vindo dali, aqui ó, pra correr mais atrás do avião. Mas eu fui, o cachorro dele inteiro, de lama. Vamos voar aí, vamos voar aí, você filma eu, você filma eu voar, depois eu filmo você voar. Então ó, já tá filmando, ó, esse é o Sérgio. É a peça, esse é o Sérgio. Vai pegando o satélite, linda. É, vai narrando aí porque eu não... Não tem a volta de Sérgio Chapelein pra eu ficar falando em canela. Eu vim com short sem bolso, bicho, celular tá caindo. Esse, o que que você tá procurando? Botão aqui em cima é o zoom, né? É o zoom, se você puxa pra cá, dá zoom, você puxa pra lá e fala, hein, cachorro, onde ó. Vou fazer uma panorâmica aqui. Vou botar, vou botar com a sinal aqui. Você vai deixar sua mochila aí? Ah, vou puxar mais pra trás. Você vai deixar sua mochila aqui? É corajoso, hein, ó. Pô, você não... Diz que voa bem? Vamos lá. Oito minutos... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, a câmera dessa entrepé vai ter que tomar dramim para não enjoar quando estiver assistindo. Vamos lá. 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 No, vamos lá. Vocês vão lá. Eu peguei R$3,500 por mim, porque eu tenho a game de... Mas você pode comprar os 15 reais por R$2,000. Quão caralho é isso? Ah, esse é por causa desse vídeo, é um... R$10,00. Estão vendo a oscilação que ele faz ali? Não tem mais oscilação. Tá bom, estou parado, né? Ou tem que ser mais do que isso ainda? Eu tenho 2 minutos, vamos fazer um minuto. Vamos fazer um geral. Vamos fazer um minuto. 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 Mais em tudo mais. Gostei. Eu posso ficar com acima. Vamos fazer um minuto. Vamos fazer um minuto. E aí vou até acima. Fica lá. Foi ótimo. Vamos lá. 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 Vamos lá.